E fala galera, beleza? Galimor aqui, trazendo pra vocês mais um videozão insano aí galera De uma série que vocês vem pedindo faz tempo aqui no canal galera, isso mesmo Rapaziada, estamos de volta, contunando e acelerando E hoje galera, trazendo pra vocês a Lamborghini SVJ Aventador 2018 Demorou galera? Então vamos trazer de volta essa Lamborghini pra vocês aí Ela está totalmente original de fábrica, vou levar pra oficina, vou tunar Primeiro galera, vamos ver quanto que ela tá dando original né mano Mas olha só que carro bonito galera, mano o carro tá sensacional, não tenho o que falar Vou tunar ela aí, muita gente pediu Então galera, vou trazer aí no tunando e acelerando Você que não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva Lembrando que meu canal de simulação está aí na descrição, então se inscreve lá Pra dar aquela fortalecida que sua inscrição é muito importante aí Pra gente mano, abagaçar aí de trazer conteúdo da hora pra vocês aí no canal Demorou? Eu vou cortar por aqui galerinha, porque eu já vou voltar acelerando aqui Vamos lá Vamos ver aí quanto que ela pega original, depois a gente tuna ela e vê quanto que ela dá tunada Demorou rapaziada? Mano, comentem aí quanto vocês acham que ela vai dar original Eu acho, sinceramente Sinceramente, que original ela vai dar uns 350 Eu acho 350 é a velomáxima que eu acho que dá original Comentem aí qual que é a velomáxima que vocês acham que ela vai dar original Eu acho que é 350, não sei vocês, mas eu acho 350 mano Vamos ver hein, é agora Será que eu vou acertar mano? 350 hein Errei já 351 Tá dando mais hein rapaziada, dando mais Tá dando mais do que era pra dar hein Dando mais, dando mais Dando mais Tá dando mais Vou pegar até um cafezinho pra tomar aqui ó Galera Todo mundo viu aí ó Deu 363 galerinha A velocidade máxima Quem comentou e acertou, acertou Quem comentou e não acertou Não acerta mais, demorou? Agora galera Nós vamos fazer o seguinte Nós vamos colocar Uma tunagem nela diferenciada né Não sei que motor tem pra colocar Vamos ver aqui agora Tá Não sei que tipo de motor tem que dá pra colocar nela Mas vamos ver aí Tentar colocar Ué 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 galerinha Ué Entrei numa corrida aqui com ela aqui Deixa eu sair aqui dessa corrida aqui maluco Quero fazer corrida não rapaz Tá louco? Quero entrar no festival Confundi o festival ali com a corrida galera Vamos lá Entrei no modo foto Vamos entrar no festival aqui galerinha Aí Entrei no festival Daquele jeitão Beleza Agora vamos galera É Ver o seguinte Vamos lá tunar ela né No talo né Vamos ver o que tem pra colocar Vamos ver se tem como trocar motor Motor Ó Tem como colocar o biturbo nela aqui maluco Biturbo tem como pôr Não vou mexer em mais nada Só biturbo Vamos tunar ela aqui no talo né Vamos colocá-la aqui no talinho da goiabinha Certo? Lembrando que no final desse vídeo A gente faz até corridinha aí Pra testar Pra ver se o carro Tá assombrado ainda Merecendo mesmo Tá Tranquilo Vamos lá aqui Vamos aqui Adoro nela Bonitinho Beleza Aqui em transmissão Vamos colocar um diferencial de corrida Transmissão de corrida Vamos colocar linha de transmissão de corrida E um diferencial de corrida Certo? Não quer fazer drift? Então vamos lá Pneus Vamos colocar pneus Sleek de corrida Tá? Não vou mexer em nada Aqui vai ficar do jeito que tá Aerofólio Não vou mexer em nada também E aqui também Mais em nada O carro está como deveria estar Beleza? 1.560 cavalo Nessa Lamborghini aí Será galera? Que ela vai assombrar? Então vamos ver Qual é que é né Bom Eu acho galera Que vai dar tudo certo Entendeu? Vai ser tudo da vontade de Deus aí Opa 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 Pra ver que a bicha tá ariscando hein Tá forte Tá forte demais Pra onde nós sai aqui agora hein Acho que é pra lá Pra cá que sai Vamos sair Vamos ver Vamos ver como é que tá a potência Opa Tá forte hein Tá forte Vamos sair pra cá ó Ai Vamos sair pra cá já pra acelerar Já pra ver qual é que é hein Quanto vocês acham que ela vai dar galera? Comentem aí Eu acho que vai dar 420 mais ou menos É minha intuição 420 no máximo Vamos lá Já errei Já errei galera Já errei a velocidade máxima dela 435 Vai dar mais 437 438 Ah Não acredito que vai dar tudo isso 437 438 Vamos ver se tá decidindo que vai pegar mais Ai 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 Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ih galera 437 foi a máxima eu acho hein Vamos lá Vamos segurar aqui ó 437 Titulando É galera A máxima foi 437 Agora Agora agorando Vamos pegar uma corridinha aqui ó Pra fazer com ela Pra ver qual é que é né Pra ver se a bicha Também ficou boa de corrida né galera Ok né Nada mais nada menos Que uma Lamborghini Aventador né galerinha Vamos ver qual é que é né meu parceiro Vamos ver qual é que é Opa Carma Aí vamos ver galera Vamos fazer um circuitinho aí de Los Jardines Lassombrados Que que vocês acham Vocês acham que nós ganha Ou vocês acham que nós perde galera Eu acho que nós ganha E eu vou com ela Lamborghini aqui ó Eu vou com ela Só tem um problema galerinha Mas não dá nada Entendeu Só tem um problema mas não dá nada É corrida de rua né mano Hum Tomando um café aqui assombrado Vamos ver qual é que vai ser né Vamos lá Circuito de Los Jardines Vamos embora Eu tô com o pé fundo aqui já ó Ó Eu não gosto de fazer circuito com super carro galerinha Porque é muita curva Porque é muita curva É meio difícil de frear Mas Como nós tá experiente já Do mesmo jeito que é difícil de frear É fácil de acelerar Entendeu Tô em terceiro ó Tá vendo Isso que é o problema do circuito Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Olha os gravatar Meu Deus Tentar passar todo mundo agora galera Só de raiva É impressão minha ou os gravatar super carro Eles são mais sujão Vamos embora Deve ter ligado o controle de tração Vamos embora Ó O bichar sai de lado hein Tentar buscar hein Eu não sei pisar fofinho com esses carros aqui Sabe galera Eu já gosto de acelerar quente já ó Ó É agora hein galera Nós temos que passar só mais um hein Acabou Acabou galera Cheguei em segundo Mas tá bom Entendeu Tá bom Porque nós temos umas erradinhas aí Mas é isso galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo Explode o like se você gostou Tamo junto É nóis Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Valeu